Oi galera, vou ensinar a vocês hoje como instalar template no blog Esse blog aqui que eu tenho, eu vou usar ele pra instalar o template Vocês podem ver, não tem nada no blog, só não tem template nenhum Primeira coisa que eu vou fazer Vou entrar nesse site www.templaterparablogspot.com Esse aqui tem vários templates Templates para blog de downloads Blog de gamers Blog de humor Blog de filmes, blog de notícia Aí você vai lá e baixa Baixou Extrai Eu extrai esse daqui, esse aqui é um template Daí ele vai vir com, dependendo do que eu baixei, é editável Daí vem com a imagem Fica lá no fundo E a imagem vai ficar lá em cima A imagem que fica lá em cima É essa daqui Pra eu botar o nome Eu usei o Potscape Potscape, esse daqui Eu fiz uma videoaula como que troca Como que faz isso Depois eu vou deixar o link da descrição Como que A descrição do link Tá, eu editei Até essa imagem que eu salvei E vou fazer Vai vir esse arquivinho aqui, ó Xml Eu abro Com Um bloco de notas Eu venho aqui, clico com o direito e abrir com um bloco de notas Maximizo aqui, ó E deixo aqui Daí eu volto lá pra página inicial do blog www.blogger.com.br Eu venho aqui, que eu vou trocar esse blog aqui Então eu venho em Design Editar HTML E esse aqui Eu vai ser que eu vou substituir O que eu vou fazer? Eu vou dar um CTRL A Dentro disso daqui E vou excluir Vou voltar lá no bloco de notas Dar um CTRL A CTRL C Vou copiar Voltar aqui, ó E colar Pronto Vamos visualizar Pra ver se ficou Como é pra ficar Aí, vai ficar assim Só que daí Eu vou trocar essa imagem aqui Que fica aqui em cima Vou botar um nome aqui, ó Daí, pá Eu vou Daí O que que eu não vou fazer? Vamos voltar lá Vamos ver como que é o nome da imagem Que é de cabeçalho Essa daqui, ó O nome dela é 14W1VTX Vou botar aqui, renomear CTRL C Copio Volto aqui onde tá os códigos Aperto o CTRL F Pra localizar Eu venho aqui e colo O nome dela Eu vou tá aqui, ó Background URL Vai tá entre esses parentes O URL da imagem Quer ver, ó Ir até É isso aí, mas o que que tá? Eu vou botar Aqui o Tá na sala do computador O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó Imagencheck.us Fazer uma conta Já fiz uma conta aqui pra mim, já Você vem aqui, ó Ploat de mídia Vem em Browse E acha lá onde tá A minha vai tá na área de trabalho Nova pasta Aqui e aqui Pronto Eu abro ela e espero carregar E bota aqui, ó Não redimensionar Aqui adicionar marca Deixa nada E carregar agora Pronto Vai carregar Aí carregou Carregou Vai tá As caixinhas aqui, ó Vai tá código HTML Código Isso aqui lá Isso aqui lá Deitar o link Link Com o site O link do site com ele E vai tá o link direto Que vai ser só a imagem Que é o que eu quero Que vai ser isso aqui, ó Aí vai ser isso daqui Eu venho aqui, ó Copio esse Esse URL Volto aqui lá no blog Eu vou Entre esses parentes Vai tá URL Eu vou lá Excluo E colo URL da nova imagem Vou visualizar de novo E aí, ó Tá como eu queria Tá a imagem lá Agora eu vou salvar Salvar modelo Daí, ó Daí, ó Vai tá Você quer excluir Isso daqui Que o modelo Que você Colocou agora Não tem isso daqui, ó Aí você bota Com o Withgets Pronto Vamos visualizar o blog De novo E tá aí, ó Tá como nós queria É isso, gente Na próxima videoaula Eu vou ensinar Como fazer menu E como trocar o nome Isso daqui Aqui tá marcadores Eu quero botar menu E aqui, ó O Mordoface 20 Essa página Tá escrito 20 É o número de postagem Eu quero Vou fazer uma videoaula De como não Deixar pra não aparecer Esse número aqui E como fazer o O menu Na outra Outra videoaula Que eu vou fazer Ou nessa mesma Na outra que eu vou fazer Mostrando o menu Eu vou ensinar Como Você baixou um template Assim que vem Com o botão De seguir no Twitter Entrar na página do Facebook No Orkut No Google+, Pra você clicar pra lá E entrar na sua página Do seu Facebook Entendeu? É isso aí, gente Vou pedir pra vocês Entrarem no Nesse blog Aqui, ó Se você joga GTA Sandras Multiplayer Samp Entra nesse blog Aqui, ó Clan UDC Clan Ultimate Drift Clan Tem bastante Bastante moldes Bastante Carros E tá E visite meu blog Também, ó GTA Sa Turbinado .blogspot.com Carros Moldes Tudo que você precisa Pra seu GTA É isso aí, gente Valeu Até a próxima